Não atrapalha ninguém, aquilo não atrapalha ninguém, deixa acabar com o sítio de direitos, Amar, 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 deixa acabar com o presidente, o presidente do voto de liberdade, deixa acabar com o sítio de direitos e o que quiser, principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário, deixa o cara se foder, lá não entra nenhum, lá não entra nenhum brasileirinho, não entra nenhum brasileirinho desprotegido. Se a CGU tiver como controlar a entrada e a saída do dinheiro, se não tiver como lavar dinheiro... Então só para terminar, as observações também finais ali, o Campos falou duas coisas também interessantes, o Campos falou duas coisas interessantes ali, e o seguinte, o estrangeiro para vir fazer investimentos, eu tive com isso que eu recebi, eu já recortei isso para o presidente, eu recebi embaixador dos Estados Unidos e ele veio conversar conosco, a mensagem maior dele era uma só, nós queremos um bom ambiente de negócio, não é? colocar centenas de milhões de dólares, o mundo inteiro quer investir no Brasil, mas não estamos de um bom ambiente de negócio, simplificação de impostos, segurança jurídica, coisa desse tipo, não é? Então, o secretário do Comércio americano, que é o Wilbur Ross, o cara me diz o seguinte, eu só tenho um conselho para vocês, vamos aderir ao DBI, ao General Purchasing Agreement, que é o seguinte, é um acordo, nós com a entrada na OECD, nós assinamos esse acordo, e esse acordo diz o seguinte, não pode haver nenhuma compra governamental sem transparência, acabou, então basta a gente fazer isso, quer dizer, não vai fazer concorrência para concessão, privatização, então nós já estamos na pista certa, já estamos indo na direção certa. Só uma informação sobre isso aí, eu fiz uma reunião com o pessoal da OECD essa semana, agora foi a semana passada, semana passada, falando de nossa experiência, eles falaram assim, já nos consideram da OECD. O embaixador disse isso, o embaixador disse, nós não podemos perder a oportunidade do presidente, o presidente está tão próximo ao Trump, os nossos dois presidentes estão próximos, nós não podemos perder essa pena. O presidente da OECD disse que realmente os Estados Unidos, que eram, vamos dizer assim, tinha uma certa objeção, agora já está a favor. Ministra, é só um dado, a OECD, 90% dos países que hoje integram a OECD já estão em alguns exortes integrados, e os outros 10% são consulados. 88% tem um ensino domiciliar, então a gente vai entrar para a OECD hoje lá, tá? Vamos, senhor. Vamos, senhor. Ah, senhor. Ah, obrigado. Obrigada. 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 Com uma nova ordem, para o coronavírus, muitos países vão colocar regras para ter escorte novamente. Eu acho que não é o nosso caso. A gente não tem acesso ao mercado, nada, mas nós também sentimos falta ali. É o único produto que o Brasil não é o que precisa. O teste, a gente não tem, se amanhã quiser fechar, nós temos 2 milhões, nós temos 2 milhões, 3 milhões, mas o que tem o dinheiro que tem, se amanhã receber, é o dinheiro que é o que é o dia do Brasil, o dinheiro que tem, se amanhã quiser. O dinheiro é o dinheiro que volta, é o dinheiro que não tem, financiamento, financiamento é baixar o preço da agricultura, e não agrega, 9% de juros, é muito alto para o Brasil. O Banco do Brasil não vai estar tudo em cobra, o Banco do Brasil não vai estar tudo em cobra, não é privado nem público, então se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal, você apertar ele e falar, bota o juro baixo, eu não posso, senão todos os privados, meus minoritários, eu não posso, porque senão o governo me aperta, o Banco do Brasil é um caso pronto de privacidade, é um caso pronto, e a gente nunca vai nesse espaço. Já doutou com o BNR e a Caixa, que são nossos, a gente faz o que a gente quer, mas o Brasil não consegue fazer nada, tem um liberal lá, a gente tem que ver ver essa coisa logo. Apesar de todo o aumento de risco que passou a haver no céu, o Banco do Brasil está expandindo bastante seus empréstimos, e a agricultura, a ministra Tereza Cristina testemunha aqui de que o apoio está sendo muito grande e que nós estamos numa situação confortável, ministro, porque, primeiro porque, em termos de liquidez, o público vê o Brasil como um corpo seguro, então nós não estamos tendo problemas que outros bancos estão tendo, de preocupação com a liquidez do banco, com a ligidez do banco. E na nossa formação de resultado, as pessoas físicas têm um papel preponderante dentro do Banco do Brasil. E nós temos a felicidade, nesse momento, de contar com folhas de pagamento de empresas públicas, com as forças armadas, que, em termos relativos, estão numa situação mais segura e do cidadão comum, que não participa de empresas públicas. Mas só confesso o seu sonho. Confesso o sonho. Confesso o seu sonho. Em relação à privatização... Em relação à privatização, eu acho que fica claro que com o BNDES cuidando do desenvolvimento, com a Caixa cuidando do FIÇA da área social, o Banco do Brasil estaria pronto para um problema de privatização. Mas isso a gente pode fazer... Só se discute, só se fala isso em 23. A gente pode fazer, um dia, um seminário, eu possa estiver. O Banco do Brasil, no passado, teve muitos privilégios, pelo fato de ser público. As folhas de pagamento vinham naturalmente do Banco do Brasil para a Caixa. A administração dos depósitos judiciais eram sempre do Banco do Brasil da Caixa. Hoje, isso tudo é processo de concorrência. Nós temos que pagar muito caro com esses antigos privilégios, que não são mais privilégios. E fica só o lado ruim de ser estatal, pesando no Banco do Brasil. A gente não tem a mesma facilidade de contratação, a gente não tem a mesma facilidade de permissão de novos funcionários. E o que vai estar por diante? Tudo tem que se meter ao governo, eu tenho o Ló de Contas cargando tudo. O Ló de Contas, hoje em dia, é uma usina de ferro. Se a gente faz alguma coisa, a gente tem a abrir da cadeia. Se não faz, é processado por inação. Se não tomou as providências que tinha que ter tomado. Virou e errou isso. Você tem que fazer uma observação rápida sobre a área de medicina. Eu acompanho os números diariamente. Eu vejo que os óbitos, eles chegaram a diários, passaram de 200. Durante alguns dias, 4, 5 dias, mais de 200 pessoas sendo mortas. E os 4, 5 dias para cá, esses óbitos caíram bastante. Já não chegam mais na casa de 200. A minha sensação, de quem não é especialista no negócio, mas que observa os números, é que o tal do pico, o famoso pico, que já acaba tanto com as preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou. É que o senhor não viu o número que nós mostramos agora, mas esse é outro história. Senhores, sem querer cortar, muito obrigado a todos, porque senão... Obrigado. 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 Obrigado.